E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, valeu um prazer, e este é o RetroGamesBR 3.0. Hoje, na verdade, fazendo um anúncio pra vocês, assim, que estamos no Twitch. Adentramos uma nova plataforma aqui no YouTube, a ideia é eu entrar depois de monetizar. Mas a ansiedade foi tanta, bom, já fiz o canal, já vai rolar, e a partir de um aplicativo que eu consegui, vamos dizer assim, me desmembrar em várias plataformas, eu vou começar a fazer live simultânea, no Facebook, no Twitch e no YouTube. Se eu ver que tá muito pesado, eu parto só pro Twitch e o YouTube mantendo normalmente, e o Facebook, azar que espere. Futuramente eu vou fazer um tutorial explicando qual o procedimento que eu fiz pra conseguir essa multiplataformização, vamos dizer assim, mas eu convido vocês, quem tem Twitch, quem ainda não publica no Twitch, mas tem conta lá, por favor, se inscreva lá, segue o canal, seja amigo, seja lá que for, pode mandar sua licitação, que for eu aceito. Beleza? É, ou mesma coisa do YouTube, youtube.com, barra RetroGamesBR30, twitch.com, barra RetroGamesBR30. Mesma coisa, procure lá RetroGamesBR30, que vai achar a gente, se inscreve lá. Pelo que eu entendi, algumas opções de monetização são aplicadas a partir de 50 seguidores e 4 pessoas assistindo a cada live simultaneamente. Então, vamos trabalhando o Paulo ativamente, de repente o YouTube e ele conseguem monetizar junto, vai saber, e eu tô com um chat multiplataforma, então quem mandar no Twitch eu vou ver, quem mandar no YouTube eu também vou ver, vou trabalhando nisso, e futuramente eu vou fazer um tutorial explicando como que eu fiz. Beleza? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, se inscrevam lá no Twitch também, eu vou me esforçar pra lembrar sempre de fazer essa comunicação. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Obrigado. Obrigado.